Falando do transporte público, pode voltar nos próximos dias? Como é que está essa discussão, Karina? Pois é, Polito, há uma grande expectativa com relação à liberação do transporte público nos municípios aqui da Grande Florianópolis, já que a região da Grande Florianópolis saiu aí de situação gravíssima para situação grave. A partir dessa publicação, dessa informação por parte do governo do Estado, começou-se aí uma especulação sobre a publicação de um novo decreto por parte do governo do Estado liberando o transporte coletivo. Por conta disso, hoje pela manhã a gente entrou em contato com as prefeituras aqui da região para saber qual é a posição delas com relação à possibilidade da liberação do transporte coletivo. A prefeitura aqui de Florianópolis informou que está realmente esperando a publicação de um novo decreto e que se esse novo decreto acontecer, vai avaliar o cenário para decidir então se volta ou não com o transporte coletivo aqui na cidade. São José informou que se houver esse novo decreto do governo do Estado liberando o transporte intermunicipal, deve sim liberar o transporte coletivo no município. Palhoça não deu posicionamento sobre a situação e Biguaçu informou que se o decreto liberar o transporte coletivo aqui na Grande Florianópolis, a prefeitura de Biguaçu deve seguir o posicionamento das demais prefeituras. Inclusive, hoje à tarde, deve acontecer uma reunião virtual entre os prefeitos aqui da Grande Florianópolis para discutir essa possibilidade de liberação do transporte coletivo. Assim, os prefeitos vão estar já posicionados de forma coletiva, vão estar com a mesma opinião com relação à liberação do transporte coletivo, caso esse decreto do governo do Estado seja publicado ainda hoje à tarde, o início da semana que vem. Então, há uma grande expectativa, Polito, e inclusive os prefeitos já estão se mobilizando para ter o mesmo pensamento e o mesmo posicionamento assim que esse decreto, de fato, sair por parte do governo do Estado. Expectativa por parte das prefeituras e expectativa, claro, por parte dos passageiros que esperam aí a volta do transporte coletivo, principalmente aqueles que precisam utilizar o transporte coletivo no dia a dia. Assim que a gente tiver mais informações, claro, a gente repassa para o pessoal que acompanha o Balanço Geral aqui com a gente.